. 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 Por que que não? Por que que não? Seu jeito que ele veio com bola aqui mãe, só foi ó Vô, jogou em cima dele Por que que não? Você jogou bola em cima dele Você botou esse cano aí em cima de minhas pernas Que cano? Nem cano do seu cano da mão? Eu tô com algum cano da mão aqui, tá? O que 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 eu tô? O que? Você passa a mão na cabeça desse menino demais Não é você cabelo, mas faz com ele Eita que furor bonita Que macerosa Eu vou tirar tudinha sem furor Que é tudo bonitinho Pra minunda meu filho, não passa isso não pra minunda O que pai? Você não garveu uma pisa Que sua mãe deu por causa desse pé de furor pra minunda Hoje você fica quebrando as plantas da tua mãe rapaz Não pai, deixa eu tirar uma Não, deixa eu tirar uma Ela já deu uma pisa por causa desse pé de furor Que você fez, ela dá rapaz Oxi! Minunda, vai lá pra dentro vai Vai lá pra dentro vai Olha a hora matar Eu agora vou deixar quebrar os pés pelo tamanho dele Agora eu apanhar de novo Oxi! Pai, deixa eu tirar só uma pai Tira não pra minunda Não, faz só uma Você não vai não pra minunda Não vai só uma Eita, aqueles dois já estão brigando Não pra minunda Hã? Você viu a pessoa mantendo com você, Fernanda Por causa daquele pé de furor Vocês já estão discutindo É só um furor Que furor, vai não É pai, mas fique no sione Eu não ia Ah mãe Oi Ei mãe Oi Após não acredito que o pai estava quebando o pé de planta de mãe Que conversa é essa? Ela quebrou todinha Aquela folha ouve banquinha que tinha Pois eu quebra a vaca Após ele está quebando tudo Não Após eu vou já Após ele quebrou tudo Ele está doido não menino Você está se estragando meu pé de planta Eita Não tem jeito pra pôr minunda não menino Não tem jeito não Apanhei de novo homem Eita Maria Marvada menino Tem nada não Maria Quando aquele homem crescer vai te dar o pago Tem nada não Eita 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 Eita